Quais são os benefícios de uma criança ou de um adolescente, ou até de um adulto, a começar depois de velho que nem eu, assim? Quais são os benefícios para uma criança, para um adolescente e depois para um adulto a praticar o Jiu-Jitsu? Eu acho que a primeira coisa, para as crianças primeiro, é o respeito, né? Aprender que tem que respeitar, que existe uma hierarquia, um professor... Não é que seja uma ditadura, o aluno tem que dizer sim senhor, não senhor, nada disso, estou dizendo nada disso. Mas a criança começa a entender que ela tem que se comportar, que ela tem que respeitar, que ela tem que obedecer. Conquistar os lugares. Conquistar o lugar, porque o outro menino também não vai facilitar a vida dele no treino. Então já começa essa disputa sadia, que eu acho que é sadia, porque está sendo supervisionada, não é na rua, não estão brigando na rua. Eu estou supervisionando eles ali, estão lutando um com o outro dentro da técnica, mas eu estou supervisionando, eu estou ali, qualquer coisa errada eu posso... Isso é muito bom. Para um adolescente, eu acho que coloca ele no lugar dele, porque muito adolescente começa a fazer musculação, se acha forte muitas vezes, começa a ficar folgado. E chega na academia e apanha, cara. Aqui tem também isso aí? Tem, demais, tem demais. Os gringos já chegam com o peitão. Tem mais que o Brasil? Acho que tem mais. Aí chega na academia e apanha para um garoto franzino, cara. Apanha igual, apanha no bom sentido, não toma soco na cara, mas apanha no giro. Apanha de ter que bater. Apanha, é, tem que bater. Que é o pior. E tem que bater, porque se não bater... Quebra. Quebra ou vai dormir. E isso vai trazendo o cara para o lugar dele, né, cara? Vai trazendo ele para o lugar dele, aí muda a vida da pessoa. Muda o conceito da... Muda o conceito de vida da pessoa. Legal, né? Muito legal, cara. E te traz paz, cara. Te traz calma. Você se desestressa ali. E... E... Obrigado.